Escala menor harmônica. Qual é a particularidade dessa escala? Bom, o nome já dá uma dica. Harmônica vem de harmonia. Então, eu gosto de decorar ela pensando, entendendo que ela apareceu na história da música como para resolver uma questão harmônica. Que questão harmônica é essa? Bem, a música modal, que é o início da música, dos registros que se tem de música celta, música dos Andes, música africana, as coisas mais antigas e milenares, elas são modais. Isso é o papo para uma aula inteira, na verdade. O que é modal e o que é tonal. Então, assim, a música foi desenvolvendo, passou pelo modalismo e chegou ao tonalismo, que eu vou resumir aqui para fins didáticos. É esse movimento de dominante e tônica, que é a dominante, que está no quinto grau acima, e a tônica. Então, todo acorde tem a sua dominante. Já no tom menor, não. O quinto grau da escala menor natural, ele é menor. Tem o Fá menor. Então, não tem aquele som que tem o tonalismo, que seria um dominante maior, que seria o Fá sustenido maior. Dominante. Toda dominante tem terça maior e sétima menor. É uma característica das dominantes. Então, a dominante de Si menor é Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido e Mi. Fá sustenido com sétima. E aí, se vocês repararem, tem uma notinha dessas. O Mi está dentro da escala, o Dó sustenido está dentro da escala de Si menor, o Fá sustenido está dentro da escala de Si menor. Só tem uma que está fora, que é o Lá sustenido. Então, é justamente essa nota, que a gente chama de sensível, porque ela está meio tom abaixo da tônica, ela sensibiliza. Então, essa notinha, sempre meio tom abaixo da tônica, é chamada de sensível, que é o sétimo grau. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí, na escala menor harmônica, eu dei essa volta para vocês entenderem que na escala menor harmônica, em vez de Lá, que é o sétimo grau menor, que a escala menor normalmente possui, ela vai ter o sétimo grau aumentado, que é o Lá sustenido. Daí, se sou meio árabe, meio flamenco, meio espanhol. Justamente por uma questão harmônica. Espero que vocês tenham entendido isso. Que essa nota veio para resolver essa questão harmônica. De poder colocar uma dominante no tom menor, que até então não tinha dominante. Então, para botar a dominante no menor, que é uma coisa harmônica, um acorde, uma função harmônica, surgiu a escala menor harmônica, que tem o sétimo grau levantado. Então, para você achar qualquer escala menor harmônica, você busca primeiro a escala, a relativa menor, depois pega o sétimo grau e levanta. Levanta meio tom. Então, ao invés de ficar Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, o final fica Fá sustenido, Sol, Lá sustenido, Si. Fá sustenido, Sol, Lá sustenido, Sol, Lá sustenido, Se. A CIDADE NO BRASIL